Agora com a repórter Gorete Santos, vou falar com a Gorete porque nós temos as informações da movimentação no terminal rodoviário Lucídio Portela, nesse momento em que o Terezinense volta para casa depois do carnaval. Gorete Santos ao vivo, está movimentado o terminal rodoviário Gorete? Boa tarde. Boa tarde novamente, essa é você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Não, muita tranquilidade, na verdade nós estamos aqui na área do desembarque, como vocês podem observar, pouca movimentação no local. A gente tem informações à administração que de quinta até o último sábado houve uma movimentação de aproximadamente 10 mil passageiros ao dia, aqui no terminal rodoviário Lucídio Portela e hoje quarta-feira de cinzas, que normalmente é o dia da volta para casa, o dia de maior movimentação nessa área, a gente observa aí poucas pessoas. O pessoal voltou ontem, viu Joel? Só tem muita gente ainda curtindo, prolongando o período de carnaval em vários municípios aqui do estado do Piauí. Inclusive a gente tem informações também dos destinos mais procurados durante a folia de quem embarcou aqui da rodoviária Lucídio Portela, foi para fora do estado, para as capitais de Salvador, na Bahia e Fortaleza, no Ceará e aqui dentro do estado do Piauí, sem dúvida o maior destino litoral, Luiz Correia, Parnaíba, seguido também de alguns outros municípios como Barras, Água Branca e até Oeiras, além de Florianos. Só é essa.